E aí galera, foi o Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho monstro aí de CV12, tá? Trazer alguns ataques meus que eu fiz nas últimas guerras, tá? Que eu fiz em live lá com o pessoal, lá na outra plataforma, tá? Então, né, eu separei e selecionei aí alguns dos melhores ataques com configurações variadas Espero que vocês gostem e é isso daí, tá? Bora pro vídeo Bora 1, 2, 3, 4, 5 E a moto batendo até aqui O ideal seria ele descipa aéreo aqui Assim que limpa aéreo já dá pra sair dropando Eu tô botando a bruxa pra rodar aqui, ó Ai carai Segura aí, véi Segura o grau Quebrar aqui Barraca Agora dá pra quebrar aqui na do mago Bora Quebra Quebra lá na inferno agora Bora Tá, tá indo Mais uma furia aqui Ajuda pra o pulo aqui Meu Deus, véi Você tem que tá ripando o Warden, véi Cadê as curadoras, mano? Morreram tudo Eu tenho que congelar aqui Teve matar o Warden, véi Tá que pariu Doença Servo aqui nas torres de bomba Não, tá todo mundo vivo aqui Ó Soltou os balões tudo ali Acho que fecha, véi Tem muito mago aqui É, PT, sim PT, PT Bora Aí Você tá boa pra direcionar a super bruxa ali Sobrou nada Aí, só é garqueira Bora Bora Vou jogar o terremoto batendo até o ATI central, véi Você que pega Caralho, God Esse aí foi o monstro, véi Quando eu preciso eu mito, véi Aqui Aqui Rainha Castelo já tá saindo Veneno aqui Acho que não pegou o super céu de baixo Bora Ah, esse mito aí Faz teu nome Quebrar aqui Ah, o rei Ah, o rei falou pra puta que pariu Top Olha só então, o rei Tá lá na puta que pariu Congelar se você vir aqui Queira pegar a TL, mano Não congelar não pego Bom Entrada não deu monstro Mas também não deu ruim Aqui Vou jogar essa TL duas vezes, mano Pega a dispersura aqui Preciso pegar o centro Preciso pegar o centro e GG Ah, o tornado tá ali, véi Bora, 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 bora Pega esse meio, véi Ah, não consegui pegar o meio, véi Acho que vai Tem seis servos Vou jogar tudo nessa arquilha aqui, véi Seis servos nessa arquilha Vai, caralho Pega essa porra Vai, merda Bate ali, bate ali Meu Deus Esse servo na arquilha foi God, véi A EPT Ah, meu Deus Tem umas caveiras ali Ah, morreu tudo Não O bebê tá vivo Ah, puta que pariu Bate ali, véi Ah, meu Deus E agora? Eu vou tirar Não Eu vou soltar Não, eu não posso tirar a caveira A caveira dali É PT, sim Ufa Puxada, hein Que porra, mano Ei, foi cálculo, hein Eu fechei com 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 Mendigo e Pupy 3, 2, 2 e terremoto É isso Bora ver 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Terremoto bateria em tudo aqui, eu acho Soltou um game roubado lá Acho que ele abre certinho aqui Abriu E aí E aí E aí E aí Vamos ver. Acho que vai, sim. Bom, não tem dano, velho. PT, eu acho. Se pegar essa TI, gera. PT, velho. E aí, PT. Ó, sobrou bastante. Eu acho que a... Eu acho que a... A cota, velho. Eu acho que a cota, velho. Que é zicada, velho. Marquei. Aqui é... Eu vou levar um Ice aqui. Dois Super Goblin e um Super Game eu preciso. Veremos. Dois Raio. Seis mais três. Tô no Castelo já. Ah, não. Tô ainda. Ah, me doaram. Bora. Ah, preciso de um Ice também. Um Ice e mais um Balão. Bora, vamos ver. Ah, era do... Ah, fodeu. Era dois Super Game. Fodeu já. Não, mas calma. É só quebrar bem na junção. Dá pra salvar, dá pra salvar. Confia. Puta, velho. Esqueci que era dois Super Game. Tem que quebrar na junção aqui. Porque eu quero pegar até a besta. Ó, tem uma doença aqui. Eu quero pegar até a N, velho. Aqui o Rei entra. Top. Não, calma. Tá safe. A minha ideia aqui é pegar até a besta, mano. Porque daí facilita pro bate depois. Ó, safe. Peguei a besta. Ó, Zermia Tornado. Top. Raio aqui. Se eu conseguir passar pelo meia GG, mano. Ó, o Drag precisa pegar essa multe aqui. Ó, o Drag... Coisa foi direto pra multe. Ó, o Drag tancou o mago. Top. Vai. Já era, mano. Já era, já era. Foda. Tem que resolver a parada. Porque o GF... Depender do GF... Não dá, velho. Ó, esse gelo foi God, hein. Ó. Bom, a vermelha ripou, mas já era o suficiente. Eu esqueci do outro QM, velho. Eu queria ter pego a besta. Porque se não pega a besta, fica dando um dano lateral no Drag lá em cima. E ainda ripado o bate. Tá. Depois eu vejo outra por aí. Deixa eu... Eu vou levar uns roguizinhos pra quebrar essa área aqui. Porque senão a rainha pode rodar. Soltar o rei aqui por baixo. Tá. É isso. Deixa eu ver. Um, quatro, cinco, oito... O terremoto acho que bate... É, é muito arriscado o terremoto bater até ali, mas bora. Bom, deixa a rainha ficar perto ali. Tá. Um, dois, três, quatro. Terremoto até aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Terremoto até aqui embaixo. Soltar a rainha já. Bora. Pior que vai dar... Meu, vai dar PT de boa esse aqui, véi. Foda, mano. Negócio é tronco, véi. Vai ser swag ainda. Vai jogar uma... Uma fure aqui porque eu sou humilde. Ué, é... É... Negócio é tronco, véi. É isso mesmo. É tronco. Não. Aqui no bice, véi. PT monstro. Até que enfim, mano. Até que enfim é um ataque consistente. Eu, 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 eu vou... Então é isso, tá, pessoal? Só lembrando, não esqueça de deixar o meu código, tá? Meu código marinal, né? Código de criador. Me ajuda bastante, hein? Me ajuda bastante com o meu trabalho. Também não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like nos vídeos, né? Sempre bom esse suporte aí do pessoal que assiste. E é isso, tá? Só espero que você tenha gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E se inscrever. Obrigado.